e galera antes da gente começar o vídeo pessoal eu queria falar para vocês o seguinte tá pessoal é minhas aulas aí vão começar essa semana tá e por isso não vai dar aí para mim poder postar os vídeos de domingo dia de sábado dia de sexta tá eu vou ter que postar os vídeos ou no sábado ou no domingo tá porque aqui em casa vai ser meio difícil porque eu vou estar estudando fazendo o curso ao mesmo tempo na escola certo eu vou estudar e depois que eu acabar de estudar eu vou basicamente vim para casa eu vou para a escola chego em casa é fico só por quando estudar em casa também e depois eu saio de novo mais tarde para poder voltar para a escola para poder fazer curso certo o curso com essas sete horas da noite e não não vai dar muito tempo para dar para poder postar vídeo para fazer dia de sexta beleza então e desculpe mesmo tá por não poder postar os vídeos mais na sexta mas todo domingo vocês podem ir no canal que meu que os vídeos vão estar aí tá não se não se preocupe eu estou aqui também com esse jogo aqui tá pessoal que é o estar de vale certo então se vocês quiserem aí jogar ele eu vou tá deixando o link para fazer o download dele e o link para poder comprar ele na steam aí tá bom então sem mais enrolação fique aí com o e aí pessoal tudo bem que eu acho que isso não teve graça nenhuma eu também e aí pessoal tudo bem com vocês não comigo está sim obrigado por ter perguntado isso é se você perguntou cala tua boca e pessoal eu sou desde o blog e seja bem vindo usar mais um vídeo e bem pessoal dessa vez aqui estaria dizendo para vocês mais vídeo aqui do nosso querido lendo jogo amado zumbi blocks 2.5.0 para ser mais exato a versão mais bugada que tem mentira hoje o que a gente vai fazer hoje eu vim trazer para vocês um método que assim eu acho que é um método bom que a gente pode usar para poder matar o zumbi economizando bala fila da mãe vai assustar seu pai então basicamente como vai funcionar esse método supondo-se que você está numa onda aí que que venha muito zumbi sei lá na onda 3 4 quem sabe até onda 5 por aí onda grande aí desculpa minha voz está tocar garganta ruim então se vocês tiverem uma onda que venha muito zumbi que que você faz vai fazer que nem eu tô fazendo aqui ó junta um monte tá e junta um monte e leva para o local secreto acho que esse que esse menino aí vai responder qual local que a gente vai a maria cheio de graça bem pessoal basicamente a gente vai rezar também porém não é que nem esse moleque aí eu tô zoando a gente não vai rezar a gente vai vim aqui na igreja subir no altar esperar que venham os zumbis a hora que eles vierem vieram todo mundo assim ó pode ver ó tá um cheirando ouvido do outro a um atravessando a cabeça do outro é o cachorro o cara ele tá bimbando com o cachorro o outro pinanico tá bimbando com o grandão tão as ondas aqui agora para com isso tá meu canal não é de putaria não rapaz meu canal criança assiste adulto assiste adolescente jovem mas não é de putaria aqui meu canal não rapaz sabe aqui eu tô bravo vocês podem usar tanto soco quanto facada o único que vocês vão ter que se preocupar são esses cachorros e esses caras que ficam rastejando no chão certo são os únicos que você não precisa que você vai precisar se preocupar porque de resto eu fiz uma limpa tá vindo outro grandão aí é grandão beleza você é meu saco de pancada morre fila da mãe facada na testa isso fez certinho beijar no altar beijo altar vai tá mas é para você ficar bimbando que nem você tá bimbando aí com o altar não viu a zumbi zumbi também reza tá beijando o altar ave maria cheio de graça bom essa dica ela é boa tá e assim eu não conheço ninguém que usa essa técnica tá então se você aí quer uma forma de sobreviver bastante onda sem gastar bala segue isso daí no vídeo das skills eu subi em um muro também se você subir nesse muro também vocês também dão conta os caras estão se abraçando aqui ó que romântico é romântico escambau já falei que meu canal não é de putaria cacete sai daqui aí ó três facada três tombo aí e só o cara sufocou todo mundo caiu em cima de todo mundo focos os outros zumbis outro zumbi morreu pela faca e de falta de arma bom pessoal então em resumo vocês tiverem então numa onda muito grande que tiverem muitos zumbis e se vocês acharem que as balas em de munição que vocês têm não vão ser o suficiente junte um monte faça a renca que eu fiz aí de dois três cinco dez vinte e trinta leva tudo lá para igreja ou para um muro que com que seja alto tá aqui de para você subir né e olha lá no altar da igreja que ela dá mais certo você subir certo você sobe lá em cima e sobe lá em cima e fica lá zumbis vão vir não vão conseguir bater e se dá bicuda ou usa uma faquinha uma arma secundária para matar eles você só vai preocupar com os zumbis que rastejam no chão e com os cachorros certo que ele sim você vai ter que gastar bala beleza mas ainda quero descobrir uma forma que você mate até mesmo zumbi o cachorro sem sofrer dano tipo assim que eu tô sofrendo aqui o zumbi tá me batendo e sem usar bala também entendeu bom esse foi o jogo esse foi o jogo nem que é um jogo mesmo que eu tô gravando né tô jogando gravando um jogo né por não saber bem pessoal esse foi o vídeo espero de coração que vocês tenham gostado se você gostou não se esquece de deixar aquele seu like compartilhe esse vídeo para seus amigos se inscreve no canal se você não for inscrito ativa as notificações para sempre receber os vídeos novos tá deixe seu like tão beleza falou e fui tchau pessoal tchau tchau